Oi, tudo bem? Eu sou o Ricardo Serig, estou falando aqui direto de Florianópolis e hoje a gente vai conversar sobre o Iron Maiden. O assunto de hoje é o top 5, o meu top 5 de álbuns do Iron Maiden, logicamente vou estar colocando a minha opinião aqui, você pode concordar ou discordar, o espaço nos comentários existe para isso, mas lembrando, é apenas a minha opinião, cada um tem a sua, a vida segue e a gente convive com gente que pensa diferente de maneira harmônica e tranquila. Vamos lá, começando com o quinto lugar, The Book of Souls, décimo sexto álbum do Iron Maiden, lançado em 2015. Esse disco aqui me surpreendeu muito porque eu não esperava que o Iron Maiden lançasse um disco com esse nível aqui, como é o The Book of Souls. É um disco muito orgânico, muito forte, com uma performance muito interessante da banda e que traz algumas músicas que já entraram na minha lista de favoritas do catálogo do Maiden, como If a Turn It Show Fail, Death for Glory, Tears of a Clown e Empire of the Clowns. Eu acho esse disco sensacional e que mostra o quanto o Iron Maiden está na ponta dos cascos e o quanto um cara que é um dos grandes ídolos da minha vida, o Bruce Dickinson, segue cantando de maneira brilhante. Quarto lugar, Brave New World, o disco lançado pelo Iron Maiden em maio de 2000. O disco do retorno do Adrian Smith e do Bruce Dickinson para a banda, transformando o Maiden neste lindo e simpático sexteto. Esse disco aqui provavelmente é um dos álbuns do Maiden que eu mais ouvi na vida porque quando saiu foi um impacto gigantesco e eu lembro de ouvir praticamente todo dia. Eu acho o tracklist do Brave New World um soco assim, muito bom, muito bom mesmo, além do single do Wicker Man, ele traz músicas brilhantes pra mim, impressionantes como Ghost of the Navigator, Brave New World, a faixa título é muito bonita, assim como Blood Brothers. Eu gosto muito de Dream of Mirrors, gosto daquelas passagens instrumentais da canção, The Nomad, é uma pena a mana nunca ter tocado ao vivo porque é demais, épica, pesadíssima, Out of the Silent Planet e eu amo The Deep Line Between Love and Hate. Parece uma analogia aí à relação entre o Bruce Dickinson e o Steve Harris. Terceiro lugar, o disco que provavelmente vai estar em primeiro lugar em muitas listas de top 5 aqui nesses comentários, penso eu, The Number of the Beast, terceiro disco do Iron Maiden, estreia do Bruce Dickinson lá em 1982. É um dos discos mais pesados do Iron Maiden, tem um tracklist assim, que é uma covardia, né, Children of the Damned, The Prisoner 22, Akasha Avenue, The Number of the Beast, Rancho The Hills e Hollow Ever Be Dying Name. Eu só acho que ele tem duas canções que puxam pra baixo aqui, Abertura com Invaders e Gangland, mas o resto é tão alto, mas tão alto que não tem como você deixar de fora de uma lista de melhores discos do Maiden um álbum com estas faixas. Eu gosto muito da performance do Cliff Burr aqui nesse disco, a bateria, ela é galopante, pesada, ela caminha junto com o baixo, de uma maneira, de uma abordagem logicamente diferente da que o Mick McBrain colocaria a partir do Peace of Mind que a gente se acostumou a ouvir. The Number of the Beast segue sendo uma paulada. Número 2, Summer in Time, o disco que me apresentou a banda Almeida, eu já conhecia através do Live After Death, ganhei o Summer in Time quando saiu, ganhei de presente, de aniversário, acho, se não me engano, e ali foi Amor Eterno e A Primeira Vista. Já começa pela capa, as faixas, no início você estranhava por causa dessas guitarras sintetizadas, mas o trabalho é tão bom, tem uma abordagem progressiva aqui e as melodias, a construção das músicas, o arranjo, as ideias são tão fortes que a sonoridade das guitarras passa nem a incomodar, mas ao contrário do que acontece no Turbo, do Judas Priest, por exemplo, o Turbo acho que envelheceu mal, Summer in Time não. Você tem canções ótimas, Call Summer in Time, Wasted Years, Heaven Can't Wait, a brilhante The Loneliness of the Long Distance Runner, que pra mim é uma das melhores músicas do Maiden e não é tocada, é ignorada, assim, sabe? Como todo disco, na verdade, o Iron Man toca pouco desse disco aqui, toca só Wasted Years, atualmente, Stranger in a Strangeland e o fechamento com a ótima The Javu e a épica Alexander The Great. Segue sendo um dos meus discos favoritos do Maiden e da vida, Summer in Time. Em primeiro lugar, vocês já sabem a resposta, já comentei aqui, Power Slave, pra mim o melhor disco do Iron Man e também o melhor disco da história do Heavy Metal. Aqui o Iron Man vira lenda, na minha percepção como fã, o disco é brilhante mesmo, perfeito, do início ao fim, abre com Aces Hyde, fecha com Rhyme of the Ancient Mariner, tem Two Minions to Midnight, tem Flash of the Blade, tem The Duelists, Back in the Village, The Duelists é, assim, sensacional, com trechos longos de guitarra, solando junto, e tem uma das músicas que eu mais amo, acho que top 3 na história do Iron Man, que é a faixa título Power Slave. Tá aqui o disco do Faraó, o disco que o Iron Man se eterniza, assim como os Faraós do Egito, se eterniza para sempre aí na memória de qualquer fã de metal Power Slave. Vá nos comentários, diga aí quais são os seus 5 discos favoritos do Iron Man, eu tive que deixar de fora aqui álbuns excelentes, como Killers, Peace of Mind, Seventh Son of a Seventh Son, Days of Death, A Matter of Life and Death, só pra gente ter noção do quão sólida é essa discografia do Iron Man. Tá aqui meus 5 álbuns favoritos do Iron Man, a gente provavelmente terá opiniões diferentes, mas somos todos adultos e teoricamente sabemos conviver com opiniões contrárias às nossas. Valeu, acessa colectorsum.com.br, se você gostou do vídeo, manda aí para os grupos de WhatsApp, Facebook que você participa, se você gostou do canal, tenta apoiar a nossa campanha no Apoia-se, você pode doar 5, 10 reais ou qualquer outro valor, ajuda o canal e ajuda o site, valeu e até o nosso próximo encontro.